Todos somos diferentes. Aliás, a grande riqueza humana é exatamente a diferença. E as pessoas que convivem em si, é bom que sejam diferentes. Porque se fosse todo mundo igual ou padronizado, a humanidade ia ser muito pobre. É na diferença que você constrói, é na diferença que você checa a sua opinião, que você checa o seu ponto de vista e que você também evolui. Se você não aceita a diferença, você não está aceitando a pluralidade humana e a riqueza humana. Colocar-se no lugar do outro, ouvir o outro, abrir um espaço de escuta dentro do núcleo psicopedagógico, dentro da sala de aula, nos pequenos grupos e também individualmente. Se a gente não aceita ouvir uma opinião diferente, como é que a gente pode melhorar a nossa? As pessoas têm medo do diferente por uma questão que é como se o diferente pudesse ser melhor do que eu. Nós não podemos esquecer que só o diferente pode fazer nós melhores do que somos. A escola é um local que a criança e o jovem passam a maior parte do tempo. A minha filha, por exemplo, segunda e quarta, ela fica aqui a tarde toda, além do turno matutino. Então, assim, é um lugar que a gente tem que sentir como extensão da nossa casa. Expressando a sua opinião, você vai se sentir aceito. Se você se sente aceito, muito mais fácil você aceitar a opinião do outro. E o professor, como mediador, nesses momentos onde cada um pode falar sobre o que pensa a respeito de determinado assunto, vai com que se treine essa questão de falar e ouvir. E entender que o que eu falo nem sempre vai ser aceito, porque às vezes está errada uma opinião particular, e que nem sempre eu preciso também aceitar ou concordar com o outro. Acho que a gente tem que agir com simplicidade de entender os outros e se colocar no lugar dos outros no meio de uma sociedade que é julgadora, né? Mas também a gente tem que entender as nossas diferenças e nos aceitar. Acho que mais que aceitar os outros, a gente tem que se aceitar para iniciar esse processo. O ritmo é uma diferença. Tem alguns coleguinhas que são mais acelerados, outros são menos. E isso não faz com que a gente não chegue no ponto final, só que a gente chega em tempo diferente. Daí a questão das diferenças serem muito complementares e importantes. Trabalhar com as estratégias que favoreçam a minha aprendizagem, que eu possa potencializar a minha aprendizagem ao máximo naquilo que eu sou capaz, é o nosso trabalho. Em outro colégio eu não teria essa formação como eu tive aqui. Você se sentir mais acolhido te faz aceitar mais o que você é. Aqui a gente trabalha também muito, cada um no seu estilo, né? Não um protótipo, assim, do que você deve ser. Então nós sempre procuramos desenvolver com os alunos o seguinte exercício. Coloque-se no lugar do outro. E isso faz com que você perceba aquilo que você gostaria ou não. E o encontro é sempre bom quando ele traz o inesperado. E se você só convive com pessoas que pensam igual a você, dificilmente você vai ter o inesperado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.